Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Como vocês estão aí? Eu espero de coração que vocês estejam bem, porque eu tô muito bem, graças a Deus. Vamos aqui começar mais um vídeo aqui no nosso canal e eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Desde já, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal Morena Crochê. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Morena responsável por esse canal, tá bom? Então, se tá chegando aí pela primeira vez, já ative o sininho pra não perder nada do que vai acontecer por aqui, tá? Deixa o joinha de vocês, deixa os comentários falando o que vocês estão achando aqui do nosso conteúdo, tá? Bora interagir um pouquinho, compartilha esse vídeo pra nossa família crescer cada dia mais. Se puder tá assistindo aquele anúncio pequenininho assim, ó, a Morena também agradece. É através desse anúncio que você assiste aí que eu recebo aqui o tão sonhado din-din, né? Gente, vou começar aqui uma produção que eu acredito que vai ficar linda. É uma produção que eu fazia bastante e eu vendia bastante também e de repente eu parei de fazer. Por quê? Eu não sei, gente. Mas eu tava doida pra fazer essa produção, então eu resolvi arregaçar as mangas, como se diz, né? E fazer essa produção. Então, eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês os materiais que eu vou usar. Já peguei barbante fechado aqui porque eu quero pegar pesado nessa produção. Então, vou mostrar tudo aqui pra vocês. Peço a vocês que fique até o final desse vídeo, tá bom? Pra vocês verem o resultado dessa produção, pra vocês verem o que vai ser. E também pra vocês conhecerem a minha membra de hoje, tá bom? Pra quem aí não sabe, eu divulgo todos os vídeos. É muito raro ter um vídeo aqui pra mim não divulgar uma das nossas membras. Então, bora lá mostrar aqui os materiais pra vocês. Eu já dei início aqui à produção, mas vou contar tudo aqui pra vocês, tá bom? Então, me acompanhe até o final desse vídeo. Bom, meus amores, mostrando aqui com vocês. Hoje eu tô segurando vocês na mão mesmo, né? E vai dar um pouco de sombra aí pra vocês. Porque eu já falei pra vocês, né, gente? A chuva aqui não dá trégua, tá bem nublado o tempo, tá escuro. Não importa quantas luzes você ligue, o vídeo vai ficar escuro. Mas eu acredito que vai dar pra vocês verem aqui de boa, tá bom? Gente, eu vou tá usando a minha agulha aqui a 3,5mm. Ela tá toda detonada, mas é a minha guerreira. Essa agulha é quase eu na vida, gente. Vou usar a minha tesourinha, né, pra fazer os arremates aqui. E aqui, como vocês estão vendo, eu já comecei. Olha só, peguei essa sobra aqui, ó. De vermelho, tá? Eu já fiz tanta coisa com esse cone aqui, gente. Eu já lucrei bastante nele. É o vermelho da crochética, tá? Pense num vermelho lindo, 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 lindo. O lote dele é o 3812. Esse vermelho aqui, ele não mancha, tá, gente? Eu fiz o teste e ele não mancha. Então, comecei aqui fazendo essa florzinha aqui, ó. É a flor catavento modificada. Vocês vão encontrar o passo a passo dessa florzinha aqui lá no canal da Márcia Crochê por Amor, tá bom? Fiz um pouquinho diferente da dela, né? Ela faz com três camadas aqui de pétala, né? E eu só faço com duas. Porém, eu deixei essa aqui, ó, que eu ainda vou fazer mais. Eu acabei de fazer essa daqui e lembrei aqui de estar mostrando pra vocês. A Márcia, ela faz essa primeira camada, essa segunda camada. E aí, aqui na parte de trás, ela faz mais umas correntinhas, né? Com o barbante pra poder fazer a terceira camada. Eu fiz aqui a terceira... Comecei, né? Aqui a terceira carreira, só que eu não vou fazer outra camada de pétala aqui. Eu já pego, ó, e já passo o meu verdinho, tá bom? E esse verdinho aqui tá passado de um jeito aqui diferente, né? Não é feito aí a base quadrada, porque a produção que eu vou fazer é exatamente assim. No final desse vídeo, eu deixo tudo certinho. Vou deixar pra vocês o passo a passo dessa flor. E vou deixar pra vocês também o passo a passo dessa peça que eu vou tá fazendo aqui, tá bom? Então, aqui eu já tenho quatro flor. Eu preciso de mais uma flor dessa daqui. E aí, eu já fiz aqui três squares também. Só que eu acho que eu vou fazer mais um. Eu ainda não sei, tá? Mas assim que eu vou fazer aqui, eu mostro pra vocês. Tô usando aqui, gente, esse verde aqui, ó. É da Barroco. É a cor 9392. Esse aqui é o folha, tá? E aí, eu vou passar o verdinho aqui em todas as flores, né? Eu falei pra vocês que eu vou tá fazendo mais uma. Então, vai ser isso. Vou usar aqui também, gente, essa outra sobra aqui, ó. Que é do cru da crochética também, fio 6. Todos aqui é fio 6, tá? Olha que cru, gente. Ele é perfeito, perfeito, perfeito. Eu tô apaixonada nesse cru. Esse aqui é o lote 3688, tá bom? E como eu tô falando pra vocês, na dúvida... Se o barbante vai dar ou não, porque eu quero fazer duas peças. Eu já reservei aqui, ó, mais 2 quilos, né? E, graças a Deus, do mesmo lote. Então, peguei aqui, esse tá fechado, né? Peguei aqui esse cru também, o mesmo lote, 3638. E peguei também o vermelho, que é o mesmo lote, 30... Qual é o lote, gente? 3812, né? Não vai focar. Olha aí, 3812. Então, peguei aqui. Quando eu voltar aqui com vocês, com essa produção, ela já vai estar totalmente finalizada. Já vai estar pesada, já vai estar medida, tá bom? Então, vou lá trabalhar, vou lá fazer minhas peças. E já, já eu volto aqui com o resultado pra mostrar pra vocês, tá bom? Voltando aqui com as nossas peças finalizadas, gente. E olha só, né? Que perfeição, gente. Eu tô muito apaixonada. Como eu falei pra vocês, isso aqui era uma produção que eu fazia muito e vendia muito bem. E do nada, eu deixei de fazer. Mas agora, eu vou corrigir esse erro, né? Porque sim, gente. É um erro que a gente erra, né? Acredito que a maioria das crocheteiras aí... A gente fica apegado aí a fazer jogo de passadeira, a tá fazendo jogo de banheiro. E a gente, como dona de casa, sabe que não é só isso que a gente usa na nossa casa. A gente usa outras coisas também, né? Então, tem muita gente que não usa. Isso é fato. Tem muita gente que não gosta. Eu mesma tenho cliente que elas falam que o menos é mais, né? Que elas não gostam de muito crochê espalhado por a casa. Tem algumas pessoas que acham brega. Porém, tem outras que amam. Eu, particularmente, gente. Eu amo, amo, amo ver minha casa toda decorada no crochê. E isso não é porque eu sou crocheteira. É porque eu amo mesmo. Então, vou mostrar aqui minhas pecinhas pra vocês. Ficaram a cara da beleza, né? Muito bonita mesmo. Já pesei, já medi. Vou passar aqui os detalhes pra vocês. Por quanto eu vou vender cada pecinha aqui. Eu assisti alguns vídeos, né? Como já faz um tempinho que eu fiz essas peças. E quando eu fazia elas, eu vendia por um preço totalmente diferente. Então, fui assistir alguns vídeos. Ver quanto que as meninas estão cobrando aí atualmente. E realmente é aquela coisa, gente. Nem tudo que você vê a gente falando no nosso canal vai servir aí pra você, tá? Porque sua realidade é totalmente diferente da nossa. Então, é o que acontece comigo. Eu assisti vários vídeos das colegas aí. Só que a realidade delas é totalmente diferente da minha. Então, assisti vídeo onde a pessoa... Uma peça dessa daqui, a pessoa tá vendendo a 120, 150 reais. Gente, essa não é a minha realidade. Se eu colocar 100 reais aqui, essa peça vai ficar parada aqui pra mim. Então, eu fui fazer o quê? Fui ver aqui todos os meus gastos. Fui ver quantas horas eu levei pra estar produzindo essa peça. Fui ver a dificuldade da peça, né? Então, tudo isso eu levei em conta. E aí, cheguei no meu valor aqui. Que eu posso colocar sem medo que eu sei que eu vou estar vendendo. Porque não adianta eu colocar um preço muito alto, gente. Eu não quero fazer uma peça. Eu tô sempre falando isso pra vocês. Eu não quero fazer uma peça pra fazer decoração aqui na minha prateleira, né? Fazer essa peça e ela ficar aqui e vai se passando o tempo, vai se passando o tempo. E ela não tem saída por conta do preço. Não, eu quero fazer uma peça. Eu quero levar pra feira, que é por onde eu tô vendendo. Quero levar pra feira e quero vender. Então, pra quem aí não sabe, eu faço feira aqui. É uma feira alimentícia. Lá não tem nada a ver com o meu ramo. Eu tô lá de intrusa mesmo. Então, as pessoas vão lá com um pouquinho de dinheiro, né? Pra comprar uma fruta, uma verdura. Então, me vê lá, vai e acaba comprando alguma coisa. Então, essas peças aqui, os meus valores estão de acordo com a minha realidade, né? Com a forma aqui que eu sei que eu vou vender. Então, já vou abrir aqui as peças pra vocês. Vou mostrar tudo certinho. Mas antes eu quero mostrar aqui pra vocês, ó. Que eu tinha pegado bastante material aqui, né? Eu tinha pegado um cone fechado do cru. E tinha uma sobra do vermelho, né? Então, assim, olha só. Eu usei aqui o cru que eu mostrei pra vocês. E achei outra sobra ali na minha prateleira. Então, eu não precisei abrir aqui outro cone, ó. O cone que eu peguei pra mostrar pra vocês tá intacto, tá fechadinho. E aí, eu não precisei tá... Desfocou legal aí pra vocês. Eu não precisei tá abrindo outro cru. E usei aqui a sobra do vermelho que eu tinha mostrado pra vocês, ó. Usei essa sobra aqui do vermelho, só que eu abri o outro, tá? Então, eu abri o outro, mas usei bem pouquinho, tá, gente? Bem pouquinho mesmo. O que ficou aqui dá tranquilamente pra mim tá fazendo um jogo de passadeira ou um jogo de banheiro. Caso eu queira tá fazendo. Então, eu vou abrir aqui agora minhas peças pra tá mostrando pra vocês como ficou. E essa peça aqui deu trabalho pras meninas lá do outro canal, né? Quem me acompanha por lá viu a produção dessa capinha aqui. E todo mundo ficou tentando adivinhar lá o que que era. Então, gente, sem mais suspense. Isso aqui, olha só que lindeza, que perfeição. É uma capa de fogão, tá bom? E essa capinha aqui é de um fogão de quatro bocas. Vou contar aqui pra vocês como foi que eu fiz, o tanto de carreira que eu fiz, tá bom? Mas, gente, eu aprendi a fazer essa capa. Hoje eu não faço mais ela por videoaula, tá bom? Eu faço ela de cabeça mesmo. Quando eu tenho alguma dúvida, eu corro em alguma foto que eu já fiz. Que foi o caso da outra ali que eu vou estar mostrando pra vocês. Eu tenho várias fotos porque eu já fiz várias capas dessa daqui. Gente, como eu falei pra vocês, é uma peça que eu fazia muito. Inclusive, aqui no canal tem vídeo dessa capa. Um dos primeiros vídeos aí do canal é dessa capa. Então, é uma coisa assim que eu fazia muito mesmo. Então, eu aprendi a fazer essa capa pelo canal da Samila Crochê, tá? É só vocês procurar a capa de fogão quatro bocas arco-íris. Que vai aparecer pra você a capa do fogão, a capa do botijão, né? Também arco-íris, porque é esse o nome da capa lá. Então, eu aprendi a fazer essa capa por lá. Mas hoje em dia, como eu tô falando pra vocês, tudo que eu faço eu modifico, gente. Não adianta, porque o meu ponto é totalmente diferente da videoaula das professoras. Então, eu mudo tanto de carreira, eu mudo o bico de acabamento, porque tem que dar certo no meu ponto. Então, deixa eu falar aqui pra vocês. Eu comecei aqui, ó, a fazer o square, né? O quadradinho da vovó. Passei aqui o verde folha. E aí, comecei aqui a utilizar o cru. Então, aqui eu fiz um total de seis carreiras no cru. É uma capa que fica bem retangular, tá? Bem quadradinha mesmo. Então, eu fiz aqui seis carreiras no cru. Cinco carreiras no vermelho. Duas carreiras no cru novamente. E uma carreira de ponto alto, né? O Vzinho aqui com dois pontos altos. Três correntinhas aqui pra fazer o picô. E dois pontos altos no mesmo espacinho. Então, a minha capinha, ela fica assim, ó. Bem, bem quadradinha mesmo, tá? E aqui, a altura dessa capa aqui, né? Porque a altura é assim, né? Na tampa do fogão. Então, a altura da minha capa aqui, ela tem cinquenta centímetros de altura. E no comprimento, assim, ó. Ela tem cinquenta. Ou seja, cinquenta por cinquenta, tá bom? O detalhe dessa capa, o charme dessa capa, com certeza, são essas flores, né? Que fica caída aqui na tampa do fogão, né, gente? Fica caído aqui. Quando a tampa tá abaixada, né? Quando a tampa do fogão tá abaixada, fica assim com esse efeito, ó. E quando a tampa do fogão tá levantada, essas flores aqui ficam totalmente caídas, assim, por o fogão, né? E fica a coisa mais linda, gente. Essa flor aqui, como eu falei pra vocês no início do vídeo, é a flor catavento modificada da Márcia Crochê por Amor. Aqui, o que eu vou falar pra vocês, quem for lá fazer essa capa do fogão lá, assistindo o vídeo da Samila Crochê, isso sempre acontece, gente, é em tudo que eu faço. Vocês vêem aqui, e aí, quando eu falo pra vocês ir lá acompanhar a videoaula, e quando vocês chegam lá, vocês voltam aqui no meu canal e falam que eu tô passando a videoaula errada, porque não tá parecida com a minha. Então, gente, é isso que eu tô falando, eu mudo tudo que eu faço. Então, eu mudei aqui a flor também, como eu falei pra vocês, e a capa eu mudei ela do começo ao fim. Ou seja, aqui na videoaula ela faz um total de mais carreira, tá? Faz um total de mais carreira, eu faço aqui apenas com três carreiras, e eu mudo totalmente, ó. Eu mudo aqui, nesses pontinhos aqui, ela faz uns pontinhos maiores, né? Se eu não estiver enganada, ela faz com seis correntinhas aqui, nesse pontinho maior aqui. Eu faço com cinco, ou se eu não me engano, ela faz com oito, gente. Não sei, porque faz muito tempo que eu assisti, gente. Então, eu mudo tudo, tudo, tudo eu mudo, tá? Então, ficou assim, essa capinha aqui, ó. Ela fica linda, gente. Muito bonitinha mesmo. Olha só, levantar um pouquinho aqui pra vocês verem, ó. Olha só que coisa mais linda, né? Então, a Samila, ela faz diferente aqui também, nessa carreirinha aqui, na última carreirinha, ela faz diferente também. Ela faz um total de mais carreiras aqui na base também. Então, assim, gente, eu deixo aqui por onde eu aprendi, né? Porque eu não vou ser hipócrita e dizer que eu criei essa capa, não, gente. Vocês encontram essa capa aqui em vários canais. A Dominga Crochê tem o passo a passo dessa capa. Crochê da Lala também tem o passo a passo dessa capa. A Samila Crochê, que foi por onde eu aprendi, tem o passo a passo dessa capa. Então, são vários canais aí pra vocês tá acompanhando, tá bom? Aqui eu coloquei pérolas, tá? Eu só não coloquei pérolas no square ali, né? Porque, às vezes, a cliente pode colocar uma panela quente ou, sei lá, quer colocar um vaso de flor, né? E aí, querendo ou não, a pérola acaba atrapalhando. Então, eu preferi deixar sem pérola aqui na parte de cima, tá bom? Então, passei as medidas aqui pra vocês. Deixa eu falar pra vocês agora o peso dessa capa. Gente, essa capa aqui, já com as flores, com as pérolas, com tudo certinho, ela ficou pesando aqui 386 gramas, tá bom? Morena, por quanto você vai vender essa capa tão elaborada, tão bonita desse jeito? Gente, essa capinha aqui eu vou vender ela no valor de 70 reais, tá? É, gente, 70 reais. Pra muitos aí, vai estar barato. Pra mim aqui, tá ótimo. Eu não levo dois dias pra fazer uma capa dessa, muito por o contrário. Essa daqui, eu levei exatamente 5 horas pra tá produzindo essa capinha aqui. Na verdade, eu não vou nem falar pra vocês que eu levei 5 horas. 5 horas eu tô colocando aí o meu dia produzido. Mas, quem me acompanha lá no outro canal, viu que em 5 horas eu fiz essa capa, fiz as flores da outra capa, fiz bastante coisa. Então, aqui eu tô arredondando pra 5 horas, mas eu não levo tudo isso pra tá fazendo essa capa, gente. Porque ela é muito rapidinha de fazer, tá bom? Então, 70 reais é o valor que eu vou tá vendendo essa capinha aqui, pesando 386 gramas, tá bom? Agora, eu vou abrir aqui com vocês a próxima capa. Mostrando aqui pra vocês agora, essa capinha aqui, gente, é uma capa que eu fiz. Que aqui, ela serve tanto no fogão de 5 bocas, como também no fogão de 6 bocas, tá bom? Aqui, o que a gente faz de diferente da capa de 4, do fogão de 4 bocas, é apenas aumentar aqui os squares. Na outra capa, eu mostrei pra vocês, aqui na parte de cima tinha apenas um square. Nessa daqui, eu coloquei 3 squares e aqui eu já fiz separação usando o cru, né? Em vez de emendar aqui como se fosse um tapete usando aqui o verdinho, né? Eu emendei aqui no cru. E todo mundo achou que eu ia fazer um tapete, gente. Mas não era um tapete, né? Eu tava fazendo bem suspense lá no outro canal, porque eu queria passar todos os detalhes aqui pra vocês. Então, aqui, nessa capa aqui, dessa capa maior, né? Vamos dizer assim. Eu fiz aqui, ó, 5 carreiras no cru, 5 carreiras no vermelho, 3 carreirinhas no cru e fiz o acabamento igualzinho. Eu fiz o outro acabamento lá. E a minha capinha ficou assim. Na altura, gente, ela tá medindo 52 cm na altura, tá? E no comprimento, ela tá medindo 72 cm. E aqui, eu coloquei também, né? Aumenta aqui também as flores, é claro, né? Se aumenta a capa, aumenta as flores. Aqui, eu coloquei 3 flores. Olha só que linda que fica essas flores, gente. É assim, é muito lindo. Já pensou? Uma cozinha bem arrumadinha, toda no crochêzinho, vermelho com cru. Olha só que lindeza, gente. Não vai focar pra vocês, porque a iluminação aqui tá escura. Mas eu acredito que tá dando aí pra vocês verem aqui a perfeição que ficou essa capa. Então, é do mesmo jeito, tá? Se a capa tiver abaixada, essas flores ficam assim, cobrindo aquelas bocas do fogão, né? E se a tampa tiver levantada, fica caída por cima do fogão. Tem muita gente que pergunta se eu faço aquele encaixe, né? Aqui, onde fica a tampa do fogão. Tem gente que pergunta se eu faço o encaixe aqui pra encaixar. Não, gente, não precisa, tá? Se você fizer essas flores aqui, não precisa fazer o encaixe, porque a capa fica perfeita. É como se essas flores aqui já fossem aquele encaixe lá. Fica muito bom mesmo, tá bom? Então, meninas, o peso dessa capinha aqui ficou pesando 577 gramas, tá bom? Morena, por quanto você vai tá vendendo essa capinha aqui? Essa capinha aqui, eu vi a menina vendendo, né? A 120, 150 reais. Essa não é minha realidade, tá bom, gente? Infelizmente, essa não é a minha realidade. Essa capinha aqui, eu vou tá vendendo ela num valor de 90 reais, tá? É a minha realidade, tá, gente? Respeite, respeite a minha realidade. Então, eu vou tá vendendo ela num valor de 90 reais e eu espero que saia logo, né? Porque, como eu tô falando pra vocês, não tô fazendo peça pra decorar minha prateleira. Tô fazendo peça pra vender. Então, se você tá assistindo esse vídeo aí e tem interesse em ficar com essa capinha, eu faço envio pra todo o Brasil. O frete fica aí por conta do cliente, mas o frete fica pequenininho. E se for o caso, a gente até divide o frete, tá? Mas o valor do frete fica por conta do cliente, tá bom? É só me chamar lá no Instagram, me chama lá no direct, eu falo aqui o que quer fazer o orçamento. Eu te passo o meu contato, a gente faz o orçamento e essa capa pode ser sua, tá bom? Eu vou tá abrindo aqui as duas capas pra tá passando pra vocês o peso das duas capas e quanto que eu vou ganhar aqui nas duas capas. Como vocês sabem que meu espaço é limitado e que, claro, que não vai caber essas duas capas aqui abertas, eu coloquei as duas assim pra vocês, pra gente conversar aqui sobre elas, tá bom? Porque assim, vocês estão vendo as duas capas, né? Essa daqui é a de quatro bocas e a outra lá, a de cinco ou seis bocas, tá bom? Gente, essas duas capas aqui ficou pesando aqui 961 gramas, ou seja, menos de um quilo, né? Então, como que eu fiz pra chegar nesse resultado? Morena, como que você fez pra colocar um valor X, né? E não valor X? Então, gente, eu coloquei assim, com 961 gramas eu consigo tá fazendo um jogo de banheiro, né? Um jogo de banheiro, né? Como é que eu falo? Três peças, né? Que é o que eu mais vendo aqui. Então, um jogo de banheiro de três peças, geralmente aqui pra mim, dependendo do material que eu vou usar, eu gasto aí umas 800, 800 e poucas gramas, né? Só que aqui, eu tenho que levar em consideração, no meu caso, que eu usei sobra. O cru eu usei sobra, né? O vermelho eu abri um cone só pra finalizar. Uma carreirinha que foi essa carreirinha aqui de picô aqui, ó, na capa da... Na capa do fogão maior, né? Então, abri ele só pra finalizar aqui. E aqui, a maioria já tava no lucro, né? Porque o barbante já tava aberto. Então, um jogo de banheiro de três peças aqui, eu vendo no valor de 120 reais. 120 reais dividido pra duas, ia sair a 60 reais cada uma, né? Então, 60 reais... Cobrar 60 reais aqui na capa maior, não seria justo. Claro que esse valor tava inviável pra mim. Então, o que eu fiz? Eu calculei aqui tudo certinho e pensei, né? Porque aqui tem que levar em conta essas flores aqui. Porque o trabalho dessa capa tá aqui, gente. Nessas duas flores aqui. Além dessa flor catar vento, eu ter preguiça de fazer ela, essa que é a verdade, porque ela não dá trabalho. O meu caso é que eu tenho preguiça. A flor em si não dá trabalho. O que dá trabalho é essa parte crua aqui, ó. Você tem que ter muito cuidado na hora de fazer essa parte. Não pode arrochar o seu ponto. Quando for fazer aqui essa carreirinha de picô também, eu recomendo pegar uma agulha maior do que a que você usou aqui, para que o ponto não fique apertado, não fique repuxando aqui, ó. Na hora de fazer esses pontos altos alongados aqui, também tem que ter um cuidado. Porque senão você vai fazendo e a peça vai fazendo isso, ó. Ela vai emborcando, né? De tão repuxada que tá ficando. Então, essas flores aqui, tem que ter um certo cuidado com elas. E querendo ou não, isso dá trabalho, tá? Então, levando em consideração as flores aqui, foi aonde eu cheguei que o resultado dessa capinha aqui, eu ia colocar no valor de R$70,00. E essa outra aqui, eu colocaria no valor de R$90,00, tá bom? Então, por quanto que me saiu aqui as duas peças, já que eu tô falando pra vocês, né? Que um jogo de banheiro, eu vendo aqui no valor de R$120,00. Mas como o jogo de banheiro é bem mais econômico, né? Bem mais econômico não, é questão de R$161,00 a mais pra fazer essa capinha aqui, né? Então, colocando aqui esses valores que eu coloquei aqui, gente, essas duas capinhas aqui pra mim, vai tá saindo aqui no valor de R$160,00. R$160,00 pra um jogo de banheiro de três peças, eu não consigo vender, gente. Isso aí, pra mim, tá fora de questão. Eu não consigo vender um jogo de banheiro de três peças a R$160,00. Então, eu lucrando aqui R$160,00 em duas capas de fogão, pra mim, tá perfeito. Lembrando a vocês que se for fazer essas duas capas aqui, em um dia você consegue fazer, tá bom? Como eu falei pra vocês, eu fiz uma capa em cinco horas, mas quem quiser tá indo lá no outro canal, conferir todos os detalhes, vai lá, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o arroba do meu outro canal pra vocês irem lá me acompanhar. Então, lá vocês vão ver que eu trabalhei cinco horas, né, pra tá fazendo essa capinha aqui, mas eu fiz outras mil coisas a mais. E eu trabalhei seis horas pra tá fazendo essa capinha aqui, mas também eu fiz outras coisitas a mais. Ou seja, colocando aí por alto, doze horas pra você estar produzindo duas capas de fogão, dá pra fazer tranquilo, gente, as duas capas em doze horas, tá bom? Então, é isso, né, gente? Eu acredito que eu passei aqui todos os detalhes pra vocês. Se ficou alguma dúvida, vocês me perguntem aí nos comentários que eu falo pra vocês. Agora, bora lá pra nossa divulgada de hoje, né, gente? Bora lá fazer a nossa divulgação aqui. Lembrando a vocês que se vocês quiserem ser membro também, é só ativar o Seja Membro. É R$2,99 por mês e vocês cancelam quando quiser. A nossa membra que eu vou estar divulgando hoje, gente, ela já está com a gente há cinco meses, né? Ela ativou o Seja Membro aí já faz cinco meses, que é a lindona Juliana, né? Juliana é responsável pelo canal Juartes em Crochê. Eu tenho certeza que você já assistiu algum vídeo dela, né, porque os vídeos dela são maravilhosos. Eu amo, tem muita inspiração legal e se você não conhece, eu te recomendo ir lá acompanhar ela também. Meus amores, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui e eu espero vocês no próximo vídeo. Então, beijos a todos e até lá! Tchau! Tchau! Tchau!